Olá, a próxima edição do programa Ufo no Plural vai falar dos 90 anos do rádio no Brasil. A legislação, o interesse das pesquisas por este meio de comunicação, os desafios da rádio web e outras questões serão discutidas por especialistas da área. Marque então aí na sua agenda. É na segunda-feira, às 10 da noite, com reprise no sábado, às 2 da tarde. É claro que eu conto com a sua audiência. Até lá!